Bom dia, bom dia rapaziada, 6 e meia da manhã, estamos saindo do sentido interior de São Paulo, talvez a gente vai até a Varé, de volta, estou indo de XMAX, que ele está indo com a Africa Twin, e mais um passeio aí, parece que o dia de hoje vai ser bem quente, está um amanhecer aqui bem bonito, e vamos que vamos, tem um vídeo para soltar antes desse aqui, então provavelmente quando eu postar esse, o outro já vai estar online, e aí vou filmando um pouquinho dessa viagem aqui, fazendo um steakzinho, já quero agradecer de antemão aí, os mais, pouco mais de 200 inscritos que temos no canal já, bom, muito obrigado mesmo por todo mundo que está fortalecendo aí, se inscrevendo, dando uma força, e só agradecer mesmo, estamos juntos rapaziada, bora para o rolê, E aí rapaziada, passando no paredão aqui, ó, aqui o primeiro dia que eu peguei a moto, deu 160, Olha lá, vai de novo, Olha, 160 e pouquinho, o pessoal fala que não vai, hein, Só liguei para filmar essa parte aqui, Motinha anda, pô, se pegar qualquer decidinha, cola ali, facinho, Já tá bonito hoje, Esquentando, Ó, a bagulha é bonita demais, Não para 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 abastecer, que a gente não saiu com o tempo cheio, para não perder tempo na cidade, Aí a gente já meteu o pé logo e abastece na rodovia, no caminho aqui, 150, Bom, meu tanque tá com, tá fazendo 242 desde a hora que eu abasteci, É, nesse ritmo aqui que tá, Ainda anda um 100 pelo menos, contando a reserva e tudo, Tá a mão no fundo aqui o tempo todo, nem mexe a mão, Então ela roda aqui em mais uns 100km, vai fazer uns 340 vai, Aí vão parar com o acessente eu tenho, Até o talo, E seguir viagem, Isso aí, Rapaziada, Olha que da hora os balões ali, não sei se dá para ver no vídeo, Mas olha que da hora, Tem 3 aqui, Para frente, Entrar aqui para abastecer, Pô, até o dia é bem bonito hoje, E sinceramente, Olha o sol, E sinceramente eu nem sabia que tinha balão para cá, Da hora, Automóveis, Pickups, É, entrei no posto errado, Entrei, fiquei procurando, 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 Não achei o Cris, Eu falei, caralho, Aí perguntei para o cara, Não entrou ninguém de moto aqui não, Ele falou, aqui não, tem uma meia hora aqui não, Aí eu olhei o poço e tal, Falei, é, Acho que ele não ia parar aqui não, Então, Vamos continuar a viagem aqui, Já ele deve me ligar, Para perguntar se eu me perdi, Para no, Provavelmente parou no frango assado, Olha o balão, Dá para ver aí, No vídeo, Só não sei se aquele ele é, Deve ser né, Passeio de balão, Os caras não iam soltar um balão clandestino, Um campo aberto assim, Que dá para ver, De longe, Se alguém já viu e conhece, Comenta aí no vídeo, Se vê, Eu não conhecia não, Nem sabia disso, Não sabia que tinha aqui né, Nessa região, Vamos procurar o poço, É, Aí rapaziada, Não paramos para fazer C ainda, Estamos indo aqui, O Chris está aqui atrás ó, Começar a gravar de novo, Porque olha o balão aqui, Tem um ali atrás, Não sei se dá para ver no retrovisor, Mas, Ó, Um do lado de cá, Um do outro lado ali, Que da hora, Aqui a gente, Passou um pouquinho, Depois da entrada de Boituva, Boituva, Eu sabia que tinha salto de paraquedas, Essas coisas, Mas não sabia que tinha passeio de balão, Da hora demais, Agora vamos abastecer, Que o fogo é louco, Será que tem mais valão? Um do outro Cadu, Serquilho, Tapuí, Por enquanto, A gente está indo no sentido Avaré ainda, Nossa, Faz muitos anos, Que eu não, Não ando na castelo aqui, Em sentido interior, Acho que o máximo assim, Que eu tenho ido as ultimas vezes, Foi até, Boituva mesmo, Aqui pra frente, Faz anos, Que eu não venho pra cá, A princípio, A gente ia pra Morungaba, Mas aí, A gente falou, Ah meu, A gente está indo pra lá, Todo final de semana, Vamos fazer um negócio diferente, Então, A gente está indo pra Avaré, Nossa, O cheiro mal gostoso aqui, Nessa, Nesse pedaço, Cheiro bom, De limpeza, Sei lá, Deve ser alguma árvore, Por aqui, Deixa eu ver quantos graus, 19 graus, Tem hora que dá 21, Tem hora que dá 18, Mas é isso aí, Vamos que vamos, Vamos continuar a viagem, Aí rapaziada, Entrou 13 litros, Deu 80 conto, Caralho, Gasolina que está caro, Agora que eu vi, E rodei 300 e, 317 quilômetros, 317 quilômetros no gás, A moto andava um pouquinho mais, Ainda tinha uns 300 ml no tanque, Devia ir até os 330, Pelo menos, Andando no talo, Pra mim está bom pra caramba, Olha os caras de GS, Pagando pau, Pra, Pra ficar tuinha aí, Ó, GS não, Essa aí é uma, É uma, A gente achou que ia chegar mais tarde lá, Mas vamos chegar cedo ainda, Paramos no frango assado, Tá um dia bonito aqui, Vambora, Vambora, Tchau, Tchau,